A entrevista do dia é com um arquiteto e designer que tem dupla cidadania. Ele é brasileiro, é italiano e atua nos dois mercados, aqui no Brasil e lá na Europa. O nome dele é Daniel Evangelista e ele também tem muitos projetos legais aqui em Gramado. Alegria então no programa. Muito obrigado, prazer, satisfação estar aqui, é uma honra realmente, Mirão. Daniel, quando você enveredou por esse caminho da arquitetura comercial e da construção de marca? Na verdade, eu entendo que tudo parte e está ligado em todos os sentidos. A comida, as vestes, a construção, na verdade são abrigos que o homem usa. Então, eu me baseei desde o começo da minha carreira, até antes, em Marco Polion Vitruvius. Ele escreveu, esse arquiteto romano, escreveu livros muito interessantes e precisos da arte e da construção. E lá naquele livro, ele dizia o seguinte, que o arquiteto tem que ser erudito em geometria, conhecedor de medicina. Medicina. Ele tem que ter habilidades gerais, tem que ter uma visão ampla de tudo. Essa, essa, por isso o nome é arquiteto, né? Então, não é só a questão da construção, mas por que serve, pra que serve, como que isso vai ser exposto ou não vai ser exposto. Nós vivemos assim, né? Tudo no sensorial, né? Então, desde o começo, eu me baseei bastante em Marco Polion Vitruvius. E eu fui levando isso, começou lá no final de 2003, onde eu pude já, desde o início, eu trabalhei com o Walter Mantini, lá em São Paulo, que é um, praticamente ele faz toda a italianidade de São Paulo, né? Ele é um ícone, a família Mantini. Depois, eu trabalhei e fiz o retrofit no restaurante Tatu, no Jardins, e foram uma sequência de, a nomination, empresa de semijóias italiana, vilelas, joalherias, bastante clientes que a gente pôde ajudar a formatar, desde o início, negócios prósperos. Eu trabalhei com a Ele Café, participei do projeto da Bate de Latte, também em São Paulo, atualmente tenho projetos na cor de crema. Que, aliás, é muito bonita a Bate de Latte. É muito bonita mesmo. É um visionário, né? O proprietário. Muito bacana. Aliás, na mesma área, tem um exemplo aqui em Gramado, que você trabalhou, que é uma sorveteria. É verdade. Pastitieria, né? Pizzaria, piadineria, que é o Capanone Sud. E que outros trabalhos você tem aí na área central? A The Waffle King, né? Nasceu praticamente desde o nome, a criação de toda a identidade do negócio, né? Como um todo. Foi nós que participamos também. E em breve também inaugurando na área de joias. Semijóias, joias, é. A Lefran. E na Europa, você fica três meses por ano na Itália. Sim. Que trabalho você desenvolve lá? Os mesmos trabalhos. Trabalho para alguns grupos. Esses grupos, a gente trabalha com outros profissionais. São empresas multinacionais. E que têm braços no setor de alimentos, setor de moda. Nos Estados Unidos também, né? Atualmente, a gente está trabalhando com uma rede lá também, desenvolvendo toda a parte do crescimento dessa rede nos Estados Unidos. Em Nova Iorque e no Sul, na Flórida. É isso. Tem também na área de malas, né? Um case do teu trabalho. Sem dúvida. A Remova, né? Eu fiz a flagship da Remova no Brasil, na rua Vitória Fasana, em São Paulo, no Jardins, em frente ao Hotel Fasana. Que hoje pertence ao grupo... Louis Vuitton. LVMH, né? Então, esse é o sentido de tudo, né? O que acontece é a dedicação, é a visão, é a gente entender o que a gente pode trabalhar de fato, bem trabalhado. Produto, marca, comportamento. É um conjunto de situações que levam a empresa a ter um valuation grande no mercado e ela amasse da arquitetura. As coisas não são desconexas, elas têm que ser unidas mesmo. O produto tem que se comunicar com o design, o design tem que se comunicar com quem está representando a marca. É um conjunto... Quando esse conjunto está perfeito, a empresa é automaticamente... Ela começa a crescer muito, né? E é supervalorizada. Uma pergunta difícil agora para terminar. Aqui em Gramado, os aluguéis estão nas alturas. Falar em aluguel acima de 100 mil reais virou natural. Eu te pergunto o seguinte, a marca, a apresentação das lojas, de um modo geral, está de acordo com o valor do aluguel? Eu te digo que não. Porque o que acontece? Tem ótimas marcas aqui, absolutamente. Tem ótimas marcas, né? Muitos negócios bons, mas tem muito negócio, Miron, que precisaria ser bem trabalhado. Tem pipitas para serem bem lapidadas. Tem muitas, inclusive. Ficou o recado, então. Daniel Evangelista, arquiteto e designer, muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV, pelo Pôo Streaming, e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Largo da Borges.